Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolar só vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, terceira rodada, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 21 de abril de 2024 Estando ainda, três partidas dessa rodada, duas delas acontecem hoje, né, Botafogo, Juventude e Atlético de São Paulo, Cristo e Fortaleza, esse jogo está adiado porque o Fortaleza está no final da Copa do Nordeste Bom, temos aí então o Bragantino com os mesmos sete pontos do Flamengo, com os critérios de desempate, eles empatam no saldo, mas nos gols pro Bragantino tem 5 a 4, o Paranaense tem 6, o Grêmio também, também nos critérios de desempate Aí o saldo de gols 3 a 2, Internacional com os mesmos 6 pontos, os dois da 5ª posição, com um gol de saldo e 3 gols pro Bragantino Aí nós temos o Atlético com 5 pontos, com 4, já com os critérios de desempate, Juventude, Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras e o Cruzeiro O Botafogo joga daqui a pouquinho na rodada contra o Juventude, estaria o 13º com 3 pontos O Vasco também com 3 pontos, e aí nós temos a sequência da classificação do Campeonato Brasileiro Que você foi acompanhando comigo É isso aí, o Campeonato está no início, é verdade, mas já começamos a ter aí algumas... Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o Tinho está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro nesse começo do Campeonato Brasileiro Comente aí quantos pontos ele está fazendo até o momento Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau